Mas você falou aí agora de que você foi jogado na zaga. Fala um pouco do Leandro. O Leandro era o nosso ídolo, jogador de futebol. O Leandro era um cara, talvez, com mais habilidade. Por exemplo, se você caísse num bombeio que o Leandro tiveram, por que você não sabia se o Leandro era ambidextro? Porque ele fazia para o direito e ele fazia para o esquerdo. Além de uma habilidade, se você botar o Leandro para jogar em back central, como ele jogou no final de carreira, ele arrebentou. Jogou ao Libertadores um jogo com cabeça de área. O contrário tinha sido expulso quando ele jogou em cabeça de área e arrebentou o jogo. Se você botava ele para jogar de meio, era a essência do futebol. Aquele gol que ele fez quando o Fluminense precisava, pelo menos, empatar. E ele vai para o ataque e fora da futebol. Eu não entendi nada. Não, é engraçado o seguinte, que eu estava na Itália nessa época. E quando eu vim de férias, os caras só falavam nesse gol. Porque eu não sabia um pouco, né? Eu não dei, por favor, aos 47 anos. E eu não sabia que você tinha a possibilidade de arrumar um gol até hoje. Você pega aqui, bota aqui. Canal 100. Eu fui ver depois de muito tempo. Muito tempo não. Mas depois de uns seis meses, uma matéria que eu fui fazer a respeito do Torino. Aí eu pedi, pô, eu estava louco para ver esse gol, não sei o quê. Eu não vou arrumar para você. As fitas eram um negócio desse tamanho. E, pô, o cara tinha que trazer uma coisa para poder votar. Eu acometi isso.